E olha só, agora no quadro Doutor Responde, uma pergunta perfeita pra você aí que vai viajar, verão, tá preocupado com a sua pele, com o seu cabelo. Vamos lá, Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Onco Care. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline. Especializado no teste de Covid-19. Olha só, quais os cuidados devemos tomar com nossa pele e cabelo no verão? Principalmente na praia? Quem responde pra todas nós, porque realmente as mulheres têm maior preocupação. É o Doutor Felipe Fornari, dermatologista. Boa tarde, Doutor Felipe. Boa tarde, Maíta. Respondendo a sua pergunta e dos telespectadores, quais os cuidados nós devemos ter, principalmente na praia, com a nossa pele e o nosso cabelo? Então, em primeiro lugar, vamos falar da nossa pele. O essencial é o uso de filtro solar. O protetor solar deve estar na nossa bolsa constantemente. A gente tem que fazer o uso dele. E a reaplicação a cada duas a três horas, dependendo do fator que a gente usa. E ele é variável de acordo com o tom da nossa pele. Outra coisa, devemos ficar sempre protegidos. Com o quê? Guarda-sol, chapéu, sombrinhas, óculos de sol. Devemos evitar os horários das nove às quatro da tarde, porque é o principal horário de pico de radiação. E quanto mais quente as temperaturas, mais sol a gente toma, mais expostos a gente fica, mais manchas podem aparecer, a gente pode desenvolver futuramente câncer de pele e isso não é legal. Em relação ao nosso cabelo, Maita, principalmente as mulheres, depois que elas entrarem no mar ou na piscina, é fundamental que elas lavem esse cabelo com água, na água doce, principalmente com água fria e corrente. Hoje em dia, nós temos muitos protetores capilares também. Além de fazer a hidratação, porque com as temperaturas, com as altas temperaturas, as térmicas abrem a cutícula e podem deixar os cabelos frágeis e quebradiços. Então é fundamental essa hidratação, a lavagem com água doce e corrente e fazer o uso de protetores. Tomando esses cuidados, com certeza nós vamos passar um verão muito legal e com a proteção. Um abraço, Maita, até breve! Obrigada pela participação, Dr. Felipe. Um Feliz Natal para você também!